Samira, geralmente meus longos são de 25 a 35 km. Intercalo com a mandioquinha, às vezes uma coca. Seria o intratreino? Isso, porque sempre temos carro de apoio quando vamos para a montanha. Ó, então, aí a mandioquinha, legal, é fonte de carboidrato, tá? Só que ela é uma fonte de carboidrato que tem muita fibra também. E é um tipo de carboidrato que é de lenta absorção. Intratreino, mandioquinha, eu particularmente não ia te recomendar isso. Eu acho que você tem um benefício na questão da fome, né? Você não deve sentir fome, mas só que vem um malefício. Para fazer absorção, quilômetro 13 você utilizou. Isso vai demorar uns 40 minutos para fazer digestão ou mais, mais de 40. Talvez nem utilize essa fonte de carboidrato, e isso pode gerar desconforto também. Porque durante essa corrida, quantidades de sangue estão sendo liberadas para o músculo ativo. E aí ele vai ter que, o seu corpo vai ter que jogar mais sangue lá para o seu estômago para poder fazer a absorção desse alimento que demora. Aí vale a pena você utilizar líquido e pastoso, seria gel, né? Aí Coca-Cola, vamos lá, tem duas respostas sobre isso. Para utilizar intratreino, se é bom ou não é. Então, a primeira resposta é do Jefferson Nutricionista. É muito difícil falar para a pessoa usar Coca. Coca, que depende muito do tamanho desse treino, né? Mas, existe o Jefferson Corredor, que quando usa Coca, e às vezes eu já utilizei Coca-Cola, é um... Nossa Senhora, é muito diferente, é muito bom. A Coca-Cola, ela tem tudo o que o corredor está precisando. Muito açúcar e muito sódio. Então, você tomar uma Coca durante o treino, fora a questão de sabor, hidratação ali, né? Conta se estiver geladinha. Então, isso vai te ajudar bastante. Mas não dá para você ficar usando todo treino e tomar Coca-Cola.